Messi estava com raiva de um de seus companheiros de equipe. Guardiola tentou acalmá-lo, mas Léo não controlava sua ira. A razão para isso? Um forte encontrão com um bom amigo do Barcelona, Rafael Marques. O mexicano não se importou em repreender a estrela mundial, que, em um momento, chegou a idolatrar o Kaiser. A verdade é que a figura de Rafita sempre foi um assunto. Por isso, ele sempre foi amado no clube catalão. Rafita chegou ao Barcelona em 2003 e rapidamente se consagrou como o muro da equipe. Ninguém poderia passar por ele. Além de ser um zagueiro extraordinário, o Kaiser de Michoacán tinha seu papel como cobrador de faltas. O Márquez-Felitário, ele pegou assim... O OERRA está muito perto, mas vai lançar o Marques. Marques, gol, 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 gol. um Mundial de Clubes. O tempo de Marques no Barcelona foi lendário. Por isso, sua despedida foi tão emocionante. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho. Seus ex-companheiros de equipe se lembram dele com carinho.